O meu entendimento de que só rompemos o reino financeiro, nossas contribuições Não há ninguém que prospere no reino de Deus, se eles não for viés O meu ministério, ele é endossado de prosperidade de Deus, do seu tisse leal O Senhor tem prosperado em nossos caminhos por sempre, eu tenho esse objetivo Finalidade, dizem ofertas, votos e desafios, estou sempre fazendo diante do meu Deus Nessa campanha com vocês, ou nesta vigília com vocês, se pode não fazer a campanha Mas você crê que as suas muralhas estão sendo guapas aqui Aonde você estiver, você vai lá, Senhor, lembre do que eu fiz contigo naquela noite Aqui está o meu símbolo Do meu ato de fé Levanta um tijolo É comum nas vendas, nas lojas Mas depois de ser consagrado, ungido e com um propósito Ele passa a ser, amados, especial Porque a unção de Deus está também sobre este objeto Você vai levantar o seu lugar Qual é a sua oferta, meu Senhor? O feto é de 5 reais 10, 20, 50, 100, temos que pagar pelo menos a energia É mil reais, mil e o dano que chega aqui de energia E temos que todo mês Pagar os ar condicionados para você ficar bem agradável Faz parte da adoração a Deus As nossas contribuições Né, pastores? Né, ministros? Faz parte de adorar a Deus Levanta do seu lugar Você vai pegar aqui esse símbolo E vai depositar a sua oferta E vai dizer Minhas muralhas serão derrubadas no meu reino financeiro Portas serão abertas Você vai ver que depois Se nós pararmos depois desta vigília O que Jesus, o que Deus vai fazer na sua vida É momento agora de estender as suas mãos para contribuir Interessante todos os ministérios que eu vou Pregar, ministrar Seja no Brasil ou no Brasil Quinta-feira eu estou indo para a Argentina Vou ministrar em Córdoba Eu já estive na Argentina em 3 e 5 cidades No país da Argentina Já estive em Clorinda Correntes Já estive em Ransom No sul Na Patagônia Já estive em Puerto Madri Agora Puerto Madri treleu Agora estou indo para Córdoba E vamos estar ministrando Uma mão até dos sócios Ministério Profético Vou representar o Brasil Na igreja La Hermosa La Hermosa De Córdoba Nós vamos estar ali ministrando Uma unção até os sócios Deus Ele achando graça Nos conduz para abençoar nações É tempo de abençoar nações É tempo de ser abençoado por nações Mas tudo vai da sua fidelidade Eu estou na África Estarei Na costa do Mafim Vou estar em Angola E na Nigéria Aonde o Estado Islâmico na Nigéria Está matando esse cristão Perseguido e destruindo Vou entrar na Nigéria Levar esta unção Para os meus irmãos que estão lá sofrendo Meu rebanho está assustado Aposto do seu temendo Não Meu Deus O seu pai mesmo Ele se voltou Ele se voltou Nossos passados Nosso visto está em trâmite A carta de Nigéria já chegou E estamos viajando Agora no meio de maio Vamos à África Porque aqui dentro Eu recebi uma profecia Que Deus me levaria até África Já tem 15 anos E vai cumprir agora É tempo da igreja Entender Deus não tem somente O que você está tendo hoje Ele tem para você Além do que os seus pensamentos Pode imaginar E dê-lhe desejo ao teu coração Quando você tem que ligar Glória a Deus Amém Deus é fiel E como apóstolo do Senhor Eu quero ministrar na tua vida Sempre que eu vou em Jerusalém Uma vez por ano Não só em Jerusalém Como em Israel Tivemos na Grécia Na cidade de Corinto E tivemos A capital da Grécia Agora em novembro Foi um desastar muito poderoso Entendemos sobre a cultura da Grécia E os deuses gregos E também a cidade de Troia Próxima Onde havia guerra entre gregos e troianos Estudamos a cultura dos gregos E também o Paulo teve dificuldade Porque Corintos Ele era na Grécia E Paulo foi à igreja de Corintos E ali ministrou e estabeleceu Também o Pino dos Céus Depois da igreja de Corinto Ela foi fundada No porto Sem creia Era onde Nós estivemos ali Naquele lugar que era no antigo porto Hoje não é mais Hoje é mais uma praia Mas amado de Deus Deus quer te levar para conhecer A sua história E a história dos apóstolos Lugares que eles pisaram E nós quando chegamos No mundo dos lábios Lamentações Eu oro por Feia Eu oro pelo meu ministério E eu lembro de vocês E nós lamentamos Além de Jerusalém Oriando a nossa nação Brasil Mas não vem Esquecendo das outras nações O mistério que está na tua vida Meu irmão Minha Eu já virei Mais de dez países Eu não acho Estive na escola De profetas No Peru Na capital Lima Com o nosso apóstolo Arboleta Quando a gente Reunida O maior profeta do mundo Se reúne lá No capital Do Peru Em Lima Nós passamos Uma semana De ministração profética Na escola de profetas E a missão Não é tão poderosa Como a que move Este lugar Porque esta unção Está Sobre Brasil E muitas nações Precisam dessa unção Mas você precisa Entender Que quando você semeia Deus te dá mais E quando semeia mais Deus te volta mais E depois Deus te volta mais Você sabe quanto é Uma passagem Para a costa do Mafinto Que nós estaremos Viajando agora Para a África Uma passagem Para a costa do Mafinto Na África Três mil e oitocentos reais E de volta Impossível E Deus está movendo isso Para se enviar até lá Nossos irmãos africanos Estão morrendo Pelos madrumeiros Bruxos Pelo Estado Islâmico Sendo torturados Você vê os vídeos Na redes sociais E fica Às vezes Estão realizando Senhor Ô Deus Oram Graças a Deus Por isso Mas o Deus Que além da nossa oração Ele quer Que nós Venhamos Aí Está na hora do ite Esse profeta de feira Está na hora do ite Viu Vasos de capitais De cidades de interior Está na hora do ite Os profetas Ministrados Os profetas Que tem já o santo santo Apenas Não vai ficar Aqui em feira Os profetas Novos Trabalham aqui E nós Vamos Para Lugares Em que o reino de Deus Precisa ser estabelecido Olhe para o irmão Diga a ele Você é uma gente De milagres Defendido o seu rio Nesta vigília Para dizer que Muralhas Não impedem Nosso caminhar Se olhar para o irmão Ninguém caminha Olhar para Ninguém caminha Se olhar Para o reino financeiro Ninguém Fiz nada E é isso Quando nós Colocamos a nossa fé E olhamos Para adonar E o nosso eterno Deus Rompemos barreira De fé Aleluia Diga agora Penalto ao Senhor Quero te convidar A trazer uma oferta Agora aqui Você está ali Jovem Você tem É cá criança É cá rapaz Você está trazendo A oferta Tudo aqui O ato profético Nós vamos derrubar Você vai brincar Não tem muito não Ofertas de 5 10 15 20 30 Traz os demais Aí queridos Deposita lá E pegue Vamos fazer Nosso ato profético Muito não Está colocando lá E agarrando aqui Acabou de fazer uma oferta Profético Aleluia Vem Toma aqui Você vai me explicar Cadê Pastor Martins Ajuda aí Ajuda aí Coloca lá Coloca lá Sofre lá Pode sim Colocou lá Meu Jesus da glória Colocou Meu Senhor Deus E essa barreira E essa barreira E essa barreira Cadê quem Botou lá Coloca a loteira E ela não Sofre lá Olha a oferta Desoa E a sinceridade E a sinceridade Com Deus Coloca lá Cadê o seu ato profético Agora Aleluia Vamos dela Onde você for Pode levar Pode levar isso aqui Onde você for Me diga Eu estou demorando Ai Satanás Você vai sair Diabo Da minha frente Capeta Cadê você Traz depressa Deposite 5 10 50 20 30 40 Deposite Vamos Lumpar Barreiras Deposite Todo o dinheiro Não Brinque com Deus Para mandar A avalição Para casa Isso aqui é bênção Rápido Que a gente está Faldando Não perca Figueira Mais Na glória De Deus Levanta Do seu lugar Ó Abaixa 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 O louvor Abaixa O louvor O diabo Está aprendendo Algumas pessoas Ali Sabia Você está Preocupado Com o seu transporte Que vai pagar Amanhã Você está Preocupado Com aquela despesa Que você está Defendo Meu amigo Eu quero desatar Em sua vida Alguém do financeiro Só pelo ato profético Só pelo ato profético Desta noite Porque essa barreira É lançada por terra Aleluia Levanta do seu lugar E o diabo Eu vou romper barreiras agora Se você já puder colocar Na chave Do seu carro Pode tirar Do saquinho Colocar aí Porque nós vamos orar Levanta do seu lugar Eu sou De ti Eu cu De ti Aonde você Você leva Levanta da sua igreja Chega lá Coloque na chave Da igreja Meu Deus Deus está me mostrando Coisa que ele Bote na chave Da sua Na chave Do seu carro O ladrão Que quer roubar Seus bens Vai ficar E pega Bote na chave Da sua empresa Da sua loja Do seu comércio Quando o diabo Querer lançar A barreira Para acidente Ele vai ver Que tem alguma coisa Diferente Sobre você E sobre os seus bens O ladrão O ladrão O ladrão O ladrão Vem ter pressa Fazer o ato Você que está lá fora Entre no santuário Para fazer o ato Profético Pode Pega aqui Ei Está com Porta fechada Sem emprego Não meu irmão Vem fazer o ato Para você ver Vem fazer o ato Bota um desafio aí O ladrão O Senhor O Senhor disse Ora meu Meu Senhor Vigília de oração Falando para Pastores Foi tremendo Deus disse Que quer desatar O povo dele E precisava Que acreditasse Que no desafio Vem a vitória Mas do comodismo Vem a dureza De coração E também Vem aqui O seu lugar Está terminando Já está terminando Aqui o salvo O prédio está terminando Meu Deus Ah lá vai Até deve Não tem mais aí Não Acabou Não tem pressa Só ficou o quadro Aqui agora Boa luz Só faltou aqui Não tem medo Da vida De que vai lá Cadê só Só tem agora Três Agora só tem Só ficou Aqui Dá glória O rei Acabou Aleluia Diga glória A glória do Senhor Jesus está aqui Levanta a mão E joga glória Para a terra Amém Também eu vi Também eu vi Ainda Mas tem vários Passos Aqui de plantão Glória a Deus Eu quero nesse momento Que todos vocês Que adquiriram Fica de pé Agora em nome do eterno Deus Sim Levanta aí para os céus O que você adquirir O que você adquiriu O que você adquiriu Na porta dourada Assim está escrito Quando o Senhor Retornar outra vez Em nome do grande Deus Nós te pedimos Que abençoem Teus filhos Com a prosperidade Porque tu és O Deus de Ageu O Deus Dono do ouro e da prata Abençoa meu Pai E prospera os caminhos Dos contribuintes Ofertantes E aqueles que dizimaram Em nome de Jesus Diga Amém Vamos fazer agora Levanta a sua mão Meu Deus Abaço Comandar a base Glória Senhor Meu grande Diga comigo Senhor Meu Deus Em tua presença Eu estou para Determinar A partir de agora Em nome de Jesus Que todas as muralhas No reino financeiro Da minha vida Sejam terribadas Terribadas Destruídas Neuco Em nome de Jesus A barreira A pobreza A escassez A avareza A ambição A cobiça Todas essas barreiras Caia por terra Em nome de Jesus Eu determino Em nome de Jesus E todas as barreiras Agora Agora Quando a vida A vida A vida A vida Caia por terra Que as portas Que estão fechadas Se abram agora Em nome de Jesus Eu estou entrando Pela porta Glorada 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 A sociedade De Deus Em nome de Jesus Barreiras Caia por terra Agora Barreiras Saia Agora Diante de mim Diante de mim Caia por terra Agora Porque em Cristo Jesus Eu farei Provenças Pela sua promessa E a partir de hoje O inimigo Vai estar seco Para minhas finanças Para meu comércio Seja de que mim Eu vou Em nome de Jesus Eu destruo agora Todas as barreiras E assim como elas Submergiam Na cidade de Jericó E Israel passou Por cima delas Entrando na cidade Entrando na cidade E destruindo os inimigos Assim também Eu entro agora Por cima das barreiras Passo por elas Em Cristo Jesus E eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Fazer tudo O que o Pai Altenar Eu posso Eu posso Todas as coisas Em Cristo Jesus Eu tenho força Eu tenho Último Tenho vigor Em Cristo Jesus E em Cristo Jesus Eu determino A partir de agora Prosperidade Saúde Comunhão Amor Paz E sabedoria De Deus Venha Venha Sobre a minha vida Agora Em nome De Jesus Cristo E diga agora Rebem-me Aos 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 Amores De Nossa Eterna Espuse-se Verde também A nossa Mísima Eita Jesus Deixa eu Dar oportunidade A Minha bateria A oportunidade A nossa Mísima Alcione Primeira vez Que estou conhecendo É um prazer E Aos Também Fica à vontade A igreja pode dar glória ao rei Glória ao rei Vamos guerrear Vamos ouvir o que diz a igreja Depois nossa Mísima Eara Já está se preparando Para a guerra E também Nossos demais ministros Glória a Deus Quero saudar o povo Deus com a praia Do Senhor Amém Quem tem glória É da glória Quem tem aleluia É da aleluia Mas eu sou melhor Para Jesus Porque Ele está No nosso meio Amém Veja Eu vou deixar aqui Uma salvação Louvado seja O nome do Senhor Onde aleluia Primeira Samuel Halabaxo De Canarás Primeira Samuel Primeiro Diz assim Eu cano As suas mulheres E houve um homem De Ramates Ao fim Da montanha De Efraico Cujo nome Era Ocano Filho de Jeruão Filho de Eliú Filho de Torú Filho de Zofi Efrateu Efrateu E este Tinha duas mulheres O nome de uma Era Ana E da outra Penina Então Penina tinha filhos Porém Ana Não tinha filhos Louvado seja Louvado seja o nome do Senhor Eu quero dizer para você Que o Cana Ela tinha duas mulheres Uma era Ana E outra Penina Ana Tinha filhos E Nada Penina Tinha filhos E Ana Não tinha Halay Chocou Prefácia Mas só que Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Ana Vivia chorando Aleluia E não Comer Duas coisas que você não pode fazer Ficar Corando por causa de penina E ficar sem comer Aleluia Ana Vivia Angustiada Ana Vivia Atribulada De espírito Ana Vivia Depressiva E penina Andava Zumbando De Ana Porque tinha filhos Halay Chocou Aleluia Sébria Halay Desde quando eu cheguei aqui Jesus me deu essa palavra Jesus Será que eu vou ter oportunidade Para falar O que o Senhor quer nessa noite E o Senhor fala Namachulia Até quando Você vai ficar chorando E sem comer Halay 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 Duas coisas que Ana Não podia fazer Chorar E ficar sem comer Por causa de penina Ei Você tem que chorar Por Jesus Quem é homem Para você estar chorando Quem é penina Para você estar Lava surha Sendo A mandada Sabe O que ela tinha Que fazer Era tomar Uma atitude Sabe qual é a atitude Entrar no templo E orar Galá Galá Labar Até quando Você vai ficar Chorando Se comer Galá 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 E tem gente que quer não roubar a sua linha Com nada Ladrão de cama chúria Mas o meu Deus disse que o meu é Deus Ai, ela acontece Ela não é de cama chúria E o seu mano que lhe dá lavar Continui orando a lava só e com a raça O seu Deus vai cair em você Porque alguém tem que ir do instante É o seu 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 Mas o meu Deus manda sem guarda a justiça É lá Eu estou com a mandala a ser Eu estou com a mandala a ser Eu estou com a mandala a ser Porque tem que ir Eu estou com a mandala a ser Eu estou com a mandala a ser A lava que é uma chúria Mas o que todo mundo é tanto A lava é uma chúria A lava é uma chúria Porque eu vou ter contigo É contigo Acabou A lava é chúria É bem cá A lava é chúria Irmão Interessante Ninguém quer pescar Nos rios Mas só quer pegar o peixe E não apaga os outros Quando o peixe Malai É a A lava é chúria Mas é Entrar no tempo Para pegar os outros É fácil É a má A mandala a ser Vai Mãe Mãe É É É Mica É É Súria É É Um tal de profecia Pra cá Chegou meu tempo Chegou seu tempo É Miu Tchô E um povo que não conhece a palavra Tá indo Depois Cor下面 Vigoro Porque ela Quebrava A profecia está aqui Vem aqui, negração Está aqui Está aqui Recebe aí É muito fácil Jesus disse que você ia passar Para o meu ministério Tem gente Ela vem de grande para dar carne Ela vai, Júlia Espere seu tempo Aguarde seu tempo Ana só chorava e não comia Duas coisas que ela não podia fazer Na frente, Penina Fica chorando Ela não podia ver Penina Com os filhos que ela começava a chorar Irmã É seu inimigo zombando Falando mal com você Agora é só vitória Agora é só vitória Mas eu não me vi camisbaixo Não me depressiva Porque Daniel Ele orava três vezes ao dia E procuraram um decreto contra Daniel Mas mesmo assim Daniel continuou orando Ele não saiu do propósito Ela vai, Júlia Continua no propósito Ela vai, Júlia Você está ouvindo Proterra Ela vai, Júlia Você está entendendo O diabo que é que você satisfou Mas o meu Deus diz assim Continua Porque eu vou te dar vitória Nesse propósito Quando Ana parou de chorar Tocou o estudo E entrou no templo Deus abriu a madre de Ana Ei, Deus ouviu A oração de Ana Alá, Baxúria Penina tinha filhos Mas quando Ana Deus ouvia a oração de Ana Não basta só ter filhos Tem que ser amada Porque, aleluia Penina era cheia de filhos Mas Eucana Amada Você está entendendo? Eles podem estar se levantando Contra você Mas Jesus te ama Jesus é contigo Essa pele já não vai pular Eles estão no trole Ramam a baxúria E comandar-se Mas para o ramam a baxúria Não basta só chorar E brincar sem comer Tem que ter que conquistar No templo e orar O povo não quer Ramam a baxúria Oração é a chave da vitória Oração é a chave Que abre todas as portas E o pregador Estava pregando Sobre a oração Sobre aquele coche Que estava na porta do templo Talvez você Estasse pela mão do homem Mas eu quero dizer Que a mão externa de Deus Está aqui nesta noite Ramam a baxúria Para te dizer Levanta-te Levanta-te E dá um corpo dentro Porque aquele discípulo Tem que ver você adorando Ramam a baxúria Porque é Deus que vai fazer Minas amas Amém? Ramam a baxúria Tem ciúmes de mim O teu amor é cura E eu me rendo Misericórdia Você está entendendo A misericórdia do Senhor É as aulas De nós nos temos A da gaxia Continua tomando atitude Amém? Boa! 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 Amém. 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 Aleluia, Jesus Aparece a Jesus, amados Vamos estarmos aqui, amém? Para glorificar e exaltar o mundo do Senhor Nós escolhemos a melhor parte Eu costumo dizer que Outros escolhem o caminho Mas você escolheu a melhor parte Que é estar aqui Para glorificar e exaltar o mundo do Senhor Mas Tenho certeza Eu já falo ao Senhor Nesta noite Amém? Porque a palavra que Deus me dera Através de sonhos Aleluia, Jesus Testificou por duas vezes Deus já falou tremendamente aqui É que Deus está convocando A igreja dele Para estar na oração E eu me gozijava Porque o Senhor dizia assim O segredo da vitória Para o meu povo É Orar e jejuar E eu completo Orar Jejuar E vigiar Louvado Sejam do Senhor Glória a Deus Mas para não ficar com minhas palavras Eu vou Aleluia Jesus Glória a Deus Fazer menção da palavra Que Deus me dera No livro de Lucas 22 2239 Panatasúrias Amados Eu Amados 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 Amados